Sabem, não sei se vocês sabem, recentemente estreou, há duas semanas, ou há uma semana atrás, estreou o Tropa de Elite 2. Show! É verdade! Record! Inclusive dessa vez, não sei se vocês sabem, mas a missão da tropa é muito mais difícil e envolve Ronaldo, o fenômeno. É isso! Vocês querem ver? Roda aí, roda aí, vamos lá. Vai, vai, vai! Pode rodar! No ano de 2007, eu assumi o time do Corinthians com a intenção de evitar o rebaixamento para a Série B. Conceito de rebaixamento, já que não vai ter jeito mesmo, né? Em árabe, a la marlacrime. Em francês, rebaixamento. Você ouviu aí o que ele falou? Rebaixamento, meu, rebaixamento. Em russo, rebaixamento. Em alemão, rebaixaisen. Assim que eu assumi a parada, eu percebi que não ia ser nada fácil e peguei pesado com a rapaziada nos treinamentos. Eu tô ouvindo mais alto! Ah, Sátimao, você é tradição! Ah, Sátimao, você é tradição! Mas o time era uma bosta. E pior de tudo, é que aquele bando de mafiosos tinha vendido os poucos jogadores que faziam alguma coisa. Cadê o Kia, Jorabichinha? Cadê esse malandro? Bota ele aqui na minha frente. Cadê o Teves? Cadê o Teves? Foi você que vendeu o Teves? Foi você que vendeu? Foi você, eu tenho certeza que foi você que vendeu! Foi você, não foi? Foi você! Foi você que vendeu o Teves! Não, foi do Alívio, do Alívio! Foi você sim! Foi você sim! E o Mascherano, você fez a mesma coisa! A mesma coisa você fez com o Mascherano, fez com o Teves, com o Roger, com o Carlos Alberto, com o Marcelo Matos, com o Magrão! E trouxe essa porcaria desse finato! Com aquele bando de comédias não teve jeito. E o time acabou sendo rebaixado para a série. Três anos se passaram, muita coisa mudou. E agora, em 2010, eu volto com uma missão ainda mais complicada. Fazer o Ronaldo parar de comer. Tropa de Elite Corintiana 2 O inimigo agora é a lasanha. Atenção, Coringão! Sentido! Gostaria de lembrar os senhores que o Capitão Nascimento está incumbido de fazer o Ronaldo emagrecer. A gente sabe, cara, que isso é bem difícil, mas ele vai tentar, não é? Senhores, o brócolis é agora a peça fundamental no cardápio do senhor Ronaldo. Brócolis, compadre, que nojo. E eu tenho total confiança que eu vou fazer ele emagrecer. Qual é o prato preferido dele? Lasanha! Então, a partir de agora, a lasanha bolonhesa está proibida nessa porra. Quero ouvir o que o Ronaldo não pode mais comer. Lasanha! Eu quero ver o Ronaldo sem pança. Lasanha pro Ronaldo não pode mais! Qual é, meu irmão? Trouxe a lasanha do Ronaldo? Nada, boneco. O Capitão Nascimento estourou a boca da lasanha. Só consegui essas barras de cereal aqui. Tá proibida. Barra de cereal, compadre? Porra, que parada é essa? Passa aí, deixa eu ver aí. Deixa eu ver essa parada aí. Que parada de barra de cereal, meu irmão? É lasanha bolonhesa! Cadê a lasanha? Cadê o chinelo? Cadê a lasanha? Filha da gruta! Olha o golpe que eu aprendi com o Felipe Melo! Toma! É pra dar água na boca, água na boca. Tá ligado, compadre? Lasanha gratinada por Ronaldo. Lindato! Em breve, no Pânico na TV. A gente quer agradecer o Zé Padilha, que gentilmente nos cedeu aí esse trechinho do filme. Não deixe de ver se é o melhor filme nacional dos últimos tempos, que é Tropa de Elite 2. Tá em cartaz no Brasil inteiro. Vá assistir, que é muito legal. Agora, vamos...